CVC 40 anos com você, trazendo sempre muitas oportunidades bacanas, tá? E hoje nós temos uma novidade que eu fiquei muito feliz, viu Newton, de saber que é uma viagem muito bacana. Guarulhenses e Lisboa, Fátima, Porto, Santiago de Compostela e Madrid. Explica isso pro nosso público, Newton. É um pacote maravilhoso, tá? Um pacote onde envolve a parte religiosa, a parte de compras. Ficaremos duas noites na cidade de Fátima. Que delícia! Santiago de Compostela, que é maravilhoso. Que delícia! O Newton já fez essa viagem por duas vezes acompanhando ele como responsável, ele acompanha os grupos, o que é muito bacana, né? Com certeza. Que te dá credibilidade, que dá comodidade pra você poder fazer essa viagem tranquilamente, né Newton? Exatamente. E o melhor de tudo que é o nosso pessoal de Guarulhos, como sempre presente na Europa. Que delícia, viu? 10 parcelas, gente, de R$ 866 sem juros. Você não ouviu errado. São 10 parcelas de R$ 866. O preço tá uma pichincha. Você não vai encontrar esse pacote por aí, tá? Newton, telefone e endereço daqui? 2-4-0-8-70-90. Nós estamos aqui no Hiperlotes Macedo. Você tá esperando o quê? CVC 40 anos com você, levando você pra Europa. Vem pra cá! Tchau! Tchau!